Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Não tem nada, não tem nada, não tem nada Tá barulhando tudo A pinhada diz é 6, é 6, é 6, é 7 Esse é o novo aquecimento, prá vocês mexer com a bunda Tuba, 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 tuba A pinhada diz é 6, é 6, é 6, é 7 Onde que barulha tudo na favela, caralho? Me tinta uma boba de bandido nunca, pera Tchau, tchau, tchau Esse é o novo aquecimento, pra vocês mexer com a bunda Tumba, tuba, 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 tuba A piada disse é cis, é cis, é cis, é cis, é sete Tuga, 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 tuga...